Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o André, bem-vindo aqui ao Flutrix e nesse vídeo eu vou falar pra você os melhores blocos de carnaval que você pode conferir aqui no Rio de Janeiro. O primeiro bloco é o das Carmelitas, ele é realizado em Santa Tereza com talento urbana, que na sexta-feira de carnaval uma freira pulou a janela e só voltou na terça-feira de carnaval pro convento. E desde essa época é comemorado o bloco das Carmelitas, lá em Santa Tereza. Esse bloco reúne vários fulhões e várias pessoas também que querem curtir, se divertir, curtir marchinha de carnaval, funk, pagode e tudo mais. Esse bloco é sensacional. Carmelitas, vale a pena você conferir. Fica entre a rua Almirante Alexandrino e Araão Reis, em Santa Tereza. Bangalafumenga. Esse bloco, ele reúne milhões de fulhões. Você gosta de pop, funk, música eletrônica, axé, então você vai pro bloco certo. Ele é no Aterro do Flamengo e tem como cartão postal o Pão de Açúcar e o Aterro do Flamengo também, uma vista sensacional. Reúne milhões de fulhões e é assim, uma dica de bloco pra você curtir muito. É fora de sério. O que vai te garantir também muita diversão e muita gente bonita. Deixa seu like aqui no vídeo, beleza? Cordão do Bola Preta é um dos blocos mais clássicos aqui que nós temos no Rio de Janeiro, junto também com o Galo da Madrugada, que fica em Pernambuco. A vestimenta oficial do Cordão do Bola Preta é preto e branco. Esse bloco já tem assim muito, muito tempo. Reúne milhões de fulhões no centro do Rio de Janeiro. Também é um bloco que você vai curtir muito e vai se amarrar em conhecer. O bloco, ele acontece todo sábado de carnaval, de nove da manhã até duas e meia da tarde. Corre, não perde, que é sensacional. Show das Poderosas, comandado pela Anitta, uma das nossas principais cantoras funk e pop nacional aqui que a gente tem no Brasil. Esse bloco, Show das Poderosas, reúne milhões de fulhões e também vários atores que fazem participação especial, cantam junto com ela. Vale muito a pena você conferir o Show das Poderosas, que acontece no centro do Rio de Janeiro também. Próximo a Candelária, que é a concentração. O bloco da Preta é o bloco da atriz e cantora Preta Gil. Ela é filha do Gilberto Gil, que também é cantor, foi deputado da Cultura. Esse bloco reúne milhões de fulhões no centro do Rio de Janeiro. Também conta com várias participações de cantores e amigos da Preta Gil. É um bloco muito bom. Vale muito a pena você curtir esse bloco aqui no centro do Rio de Janeiro. Não tem erro. O ponto de encontro é lá, hein? Te espero por lá. Banda de Ipanema. Já com mais de 50 anos, foi declarada como patrimônio cultural aqui no Rio de Janeiro. É uma das bandas também que você vai curtir o ritmo de carnaval, tipo os velhos tempos, sabe? Marchinha de carnaval sem carro de som, sem trio elétrico. É todo mundo na percussão e cantores cantando as marchinhas de carnaval. Reúne muitos fulhões. E é claro, na Orla de Ipanema, um dos melhores e mais bonitos cartões postais que nós temos aqui no Brasil. Vale muito a pena você também curtir a Banda de Ipanema junto com toda a sua família. E no final da Banda de Ipanema, todo mundo se reúne na Praça General Osório. Aí lá, ó. A folia vara à noite. E aí, gostou dessas bandas que eu trouxe pra você? Deixa seu comentário qual que você achou mais legal. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, hein? Deixa seu like no vídeo, compartilha o link desse vídeo com quem quer curtir o carnaval no Rio de Janeiro e ainda não sabe qual bloco ir. Valeu! Tchau, tchau e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus